Desde agosto do ano passado, quem mora ou está de passagem pelas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo 2014 pode aproveitar opções diferentes de atividades culturais e educativas. Esses programas gratuitos ou de baixo custo são divulgados no Canal Futura por meio da parceria com o projeto jornalístico Catraca Livre. A nossa dica de hoje é para quem está em Belo Horizonte. A Anhanguera de Belo Horizonte está com inscrições abertas para cursos gratuitos de férias nas áreas de Administração, Informática, Direito, Engenharia, Sistemas de Informação, entre outras opções. Ao todo, são 1.300 vagas para 26 cursos voltados para pessoas que buscam atualização profissional. As aulas serão realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro. Mais informações nos sites do Catraca Livre, o catracalivre.com.br e no site do Canal Futura, o canal futura.org.br E agora, o Jornal Futura vai falar de moda. A rua é a presidente João Goulart, principal via do Vidigal. E é em meio ao vai e vem de moradores e turistas que uma escola de moda vem sendo instrumento para jovens moradores de favelas ampliarem seu potencial e expressarem o que tem de melhor. A iniciativa surgiu na metade de 2013. Entre linhas e tecidos, os participantes ingressam no mercado da moda e atuam como agentes de mudança em relação à forma de como se vê os inúmeros territórios populares das grandes cidades. Veja mais na reportagem de Gabriela Cunha. Um horizonte de oportunidades bem no meio da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Na Casa Geração de Vidigal, Cunha viu cores, tecidos e espaço para seguir um antigo desejo. Ao invés de prestar vestibular para o curso de publicidade, a jovem preferiu trabalhar como moda. Eu estava esperando por isso, mas eu não sabia o que era. E a Casa Geração é um conceito novo até, assim, porque a gente aprendeu tudo de uma forma muito prática. E eu acho que isso deu uma liberdade criativa muito grande e valeu muito a pena, assim. Era justamente o que eu estava buscando. Depois de percorrer diversos países, quem lá ingressou no curso de capacitação gratuita foi oferecido pela entidade Moda Fusion. A primeira edição do curso formou 15 jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. E o resultado dos três meses de aulas com professores do Brasil e da França sobre estilismo, corte, costura e modelagem foi este. Uma coleção coletiva, feita a partir de lençóis, que mais parecem peças de couro. A qualidade do inusitado material foi conferida em um desfile que chamou a atenção da imprensa de outros países. São oito anos trabalhando com comunidades, formando costureiras. E a Casa Geração é o lugar físico e a gente está voltado para jovens agora. Para 2014 a gente vai ter um padrinho para cada coleção. Vão ser 15 coleções, cada aluno com a sua coleção. E a gente vai ter, por exemplo, a Osclem apadrinhando a coleção de sustentabilidade, Gilson Martins de acessórios. Com o interesse de grandes empresas pela moda produzida na favela, a preparação da mão de obra vai ser estendida para dez meses. Parte dos alunos que participaram da primeira edição seguem na Casa Fidigal para ampliar o convívio com diferentes tipos de linguagens artísticas presentes nas comunidades e no mundo. É o caso de Veridiana. De aluna, ela passa a ser oficineira. Eu sempre tive esse ânimo para empreender, para ser arquiteta do meu próprio caminho. Só que no universo da moda eu não fazia ideia de como começar com isso. E aqui na escola, as aulas me oportunizaram essa capacidade de ver o que dá para fazer além do que já existe no mercado. É muito difícil competir com o mercado chinês. Existe muita gente talentosa. Como a gente vai entrar nesse mercado que já é super acirrado com a criatividade, vai entrar com a ousadia de tentar captar qual é o público que pode aceitar o teu produto. Então, a casa me ensinou muito, me deu muita clareza nesse aspecto. Não existe assim, você só formar. Você tem que preparar ele, o jovem, para entrar no mercado de trabalho. Tanto que nós damos, além da aula de corte, costura, modelagem e estilismo, a gente também dá oficinas livres, que serão oficinas de empreendedorismo, vendas, história da moda, história da arte, porque eles precisam de uma formação completa. O crescimento do projeto vem acompanhado por desafios. Neste ano, linhas de uniformes corporativos e de camisetas personalizadas devem ser criadas pelos alunos. Bolsas também estão em fase de produção. A vida do material é o que vai garantir renda para os jovens e para o projeto, que não conta com recursos de leis de incentivos. Para Maria Vitória, uma oportunidade a mais. Ela, que já trabalhou como modelo, quer aproveitar o incentivo à criação para se especializar em moda feminina. Eu sempre soube passar minhas ideias da minha cabeça para o papel e ilustrar bem, mostrar para as pessoas. Mas fazer isso concreto, para mim, foi o diferencial. A gente está atento com a moda que acontece fora da comunidade, mas tem o toque especial, o toque carioca. O jeito de ser do morador da favela é um pouco diferente, assim, do pessoal de fora. É nem melhor nem pior, mas a gente tem uma visão diferente, sim. É um toque especial, com certeza. A ideia é que também sejam oferecidos cursos livres, com temas como empreendedorismo e jornalismo de moda. A nova seleção vai acontecer em fevereiro. Para saber como participar, acesse o site que aparece aí na sua tela, o casageração.com. E esse foi o Jornal Futura de hoje. Participaram desta edição as equipes do Rio de Janeiro, da TV UFOP, de Ouro Preto, Minas Gerais, e também da UPF TV, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O Jornal Futura fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O Jornal Futura 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 Obrigado.